Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem pessoal? Hoje tenho mais um vídeo aqui importante para vocês, para entenderem o que se avizinha ali a partir de 2030 para frente. Bom, a Arábia Saudita mais uma vez está anunciando algo realmente surpreendente. Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre um projeto também deles, de uma grande construção de uma cidade que desejam fazer. Agora existe uma outra, que é o chamado o Portal para um Novo Mundo, ou para um Outro Mundo. Vamos entender do que se fala e o porquê essas ideias estão sendo fortalecidas e serão ainda mais daqui para frente? Vamos lá então, peço a você que compartilhe esse vídeo, dê o like, se inscreva aí no canal que você ajuda muito, tá bom gente? Lembrando, você que quiser fazer parte do WhatsApp, do meu WhatsApp, nós temos um grupo, já somos mais de 660 pessoas só em um grupo. Então ainda tem vaga, tem link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos lá, olha só, o que está acontecendo? Viralizou neste fim de semana este novo projeto que é chamado de MUCAB. MUCAB, acho que estou acertando a pronúncia. Eles dizem o seguinte, ó, tá vendo essa caixa aqui quadrada, né, esse negócio assim? Ó, uma porta de entrada para outro mundo. The MUCAB, ou MUCAB, será o primeiro destino imersivo e experimental do mundo. Grande o suficiente para acomodar 20 Empire State Buildings. Ou seja, sabe o Empire State? Um dos maiores prédios do mundo, tá, lembra? Então, 20 deles cabem, desse prédio, cabem dentro dessa grande construção aí, ó. O ícone global contará com tecnologias inovadoras para transportá-lo para novos mundos. Primeiro, então, eu vou te mostrar, depois eu vou te explicar, segundo a minha visão, a minha opinião, o porquê esse conceito, que já não é mais só conceito, vamos colocar na prática, é algo já buscado por muitas nações a partir de 2030. Vamos entender? Vamos ver o vídeo promocional aqui, ó. Deixa eu colocar baixo e eu vou falar para vocês aqui o que está sendo dito, né? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Vamos lá. Apresentando um novo horizonte para Riyadh, né? Um novo ícone. Olha lá, olha essa parte, ó. O primeiro destino experimental imersivo do mundo. Olha essa imagem, gente. Tá vendo? Olha só, a cidade inteira ali, mas aqui nós temos esse conglomerado grande, ó. Experiência. Olha isso. Um portal para um outro mundo. Entre e veja que é tudo diferente do que você já viu. Em uma escala sem precedentes, sem precedentes, cabem 20 Empire Stages dentro. Aqui é importante, deixa eu pausar. Então, aqui ele diz o seguinte, olha só, gente. Que transporte para Marte um dia. Então, está dizendo que dali partirão, vou voltar, partirão transportes para Marte um dia, ó. Uma nova realidade. Transportando você para Marte um dia. E mundos mágicos depois. Onde a sua experiência de compras é totalmente repensada. A hospitalidade, o lazer, o entretenimento. Olha lá, ó. A um novo nível. Que legal, né? Essa é a nova face de Riyadh. Experimente um novo horizonte. New Muraba. Então, veja, pessoal. O vídeo ali todo em inglês, né? Então, basicamente o que ela disse foi o que eu fui falando aqui, pausando para vocês. Então, você vê que, por enquanto, está nesse conceito aqui. Olha lá. Feito de... 3D e tal. Você vê que é 400 metros de altura por 400 metros de largura, né? Você vê aqui em cima, cheio de coisas ali. Vai ter um... Áreas de lazer. Vai ter um monte de coisa ali em cima, né? E dentro, cheio de moradores. Mas, Renato, o que é? Por que isso está sendo feito? Olha. Aqui tem um site oficial. Olha lá. Um portal para um novo... Para um outro mundo, né? Você vê aqui. O conceito é o seguinte, pessoal. Entenda. A partir de 2030, um outro mundo é imaginado, né? Onde o controle do Estado, junto às empresas de tecnologia, auxiliando isso, será absoluto. É que nem aqueles filmes distópicos, né? As cidades chamadas cidades de 15 minutos, ou as cidades até de 5 minutos, serão essas cidades pequenas, entre aspas, né? Grande para o nosso conceito de construção agora, mas serão essas coisas concentradas ali. Muito bem estruturadas, né? E você vai ter acesso a tudo que você precisa ali, pertinho, 5 minutos. Por isso que eu falo cidades de 5 minutos ou de 15 minutos, que já é o conceito que está se tornando realidade. Então, você vê que é um mundo que imaginam sem veículos, tá? Veículos com combustível fóssil, etc. É um mundo em que as viagens não serão mais como hoje, à vontade. Tudo isso por causa do carbono. Então, você vai ver, ó. Tá vendo? Bastante verde. É esse o mundo, né? Que eles estão imaginando. Olha lá, ó. Tá vendo, pessoal? Então, você vê ali, né? O conceito, olha lá, ó. Misturando natureza e tecnologia, tudo junto num só lugar. Então, fica aquele amontoado ali, mas muito bem distribuído dentro. Onde você quer ir no mercado, você vai a pé. Ou tem um transporte elétrico ali dentro. Você quer ir no hospital, tem ali dentro. Você quer ir no cinema, é ali dentro, tudo perto. Então, vai ter tudo. Eles vão falar, você não precisa sair daqui pra nada, né? Basicamente, né? Aí, nós pensamos, pô. Isso aí é maravilhoso, mas tá parecendo uma prisão, né? Mas é o conceito das cidades de 5 ou de 15 minutos em que você não tem necessariamente que sair pra nada. Então, olha lá, ó. Tá vendo? Ele coloca aqui, ó. Toda essa área aqui vai estar tudo ali, ó. Concentrado, tá vendo? Então, eles podem ir concentrando. Então, nós já tivemos um outro conceito aí que foi mostrado, que é justamente uma cidade que eles querem fazer que é em linha reta, assim, né? São muros gigantescos que sobem, com tudo verde, né? A questão do verde. Então, você não precisa ir pra nenhum lugar aí pra também poder ter acesso aos serviços, ao lazer. Então, você vê que na mensagem dela ali, ela até fala o quê? Ela fala assim, você vai ter uma nova realidade de experiência, de compras, de lazer, de entretenimento. Por quê? Tudo vai estar ali dentro. Você não vai precisar de nada de fora. Então, você acaba aqui vendo e fala, não, peraí, né? Tem alguma coisa aí errada. Tem um vídeo aqui, ó. Deixa eu ver. Eu baixei aqui, ó. Eles têm um press kit, né? Um kit pra imprensa que eles estão distribuindo. Olha aí, ó. Ó. Deixa eu tirar o volume. Mas só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tem esse vídeo aqui, ó. Eu baixei o press kit dele, ó lá. New Muraba. Né? Aqui é o... Ó lá. O Mukab. Mukab. Né? Aqui é um pedaço... Ó lá. Olha o elevador ali do meio. Olha isso, gente. É um negócio, assim, totalmente futurístico. Totalmente impressionante, realmente. Mas nós temos também que entender o que está por trás disso, né? É o controle também, né? O controle total do cidadão, de suas ações. Controle comportamental, né? Principalmente. É o que nós estamos vendo. Por isso que eles estão imaginando isso, que vai estar pronto a partir de 2030. E nós veremos cada vez mais países entrando nessa onda aqui de criar as cidades de 15 minutos, as cidades de 5 minutos. Esse vídeo nós já vimos já, né? Essas cidades aí. Então, é basicamente isso, pessoal. É... Nós sabemos que é um tempo... Né? Que... É um futuro distópico que já estamos vivendo no presente, né? Por que eu falo isso? Porque a gente... Olha lá. O futuro é aqui. Porque nós estamos... Nós víamos esse tipo de coisa, antigamente, em filmes. Agora nós estamos vendo o quê? Se tornar a nossa realidade. Então, controle absoluto ali de emissão de carbono, né? Do que você faz, do que você consome, de onde você vai, de onde você não pode ir. Né? Aí o Estado vai te determinar tais coisas, ações que você vai ter que fazer. Se não, você é banido. Pode ser banido, pode ser bloqueado, pode ser sentenciado. Vai saber as regras que serão colocadas ali dentro deste complexo, que serão as cidades futurísticas. Isso aqui, pessoal. Por mais impressionante, eu sou um cara que gosta muito de tecnologia, eu acho maravilhoso, acho lindo. Mas eu sei, também, na minha opinião, o que realmente pega nisso tudo aqui. Que é a questão do controle sobre os cidadãos, tá certo? E assim será, né? Olha lá. Então, vai ter tudo ali dentro. Vai ter cinema, vai ter estádio, quadra de futebol, né? Pessoal, lazer e tal. Então, você vê que são coisas apresentadas maravilhosas. Mas qual é o custo disso, né? Qual o custo? Você vai ter que se dobrar ao quê? Né? Ao comando absoluto dos líderes? Né? Com certeza. Né? O controle é o que realmente pega nisso tudo. Então, meus amigos, mais um projeto que eles estão apresentando, né? Se eu não me engano, a cidade, Cidade Arábia Saudita 2030. Se você digitar, você vai ver, ó, que é um vídeo que eu já fiz aqui, ó. Pra você ver que não é só isso, ó. A Arábia Saudita anuncia cidade como um só prédio de 170 quilômetros de extensão. Que seria esse aqui, ó. Ó. Esse aqui, né? Olha lá. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Essas duas grandes paredes, né? Ficarão ali e as pessoas... Aqui tem um vídeo completo. Essas duas grandes paredes, né? E as pessoas... Deixa eu pausar. Deixa eu abrir aqui, ó. E as pessoas viverão ali dentro. Então, tudo vai estar disponível ali. A pessoa não vai precisar sair pra nenhum outro lugar. Esse aqui é um outro projeto, já, ó. Então, você vê que eles estão buscando concentrar tudo isso. E acabar com aquelas grandes metrópoles, aquelas cidades espalhadas, né? Onde é o difícil, o controle de todo mundo, etc. Então, você vai concentrar tudo num só lugar. E é onde tá que eles falam. Você não vai poder mais, por exemplo, pegar o teu carro com combustível fóssil. Porque eles querem abolir isso no mundo inteiro. E viajar. Putz, eu vou pra praia. Não vai ser assim. O que você precisar tá ali. Você não precisa ir pra outro lugar. Viagem de avião, essas coisas esquece. Né? Não vai ser mais como antes. Se tudo isso que for pensado, que está sendo pensado agora, for colocado. Então, você pode ver aí, ó. Ó lá, ó. Tá vendo, ó. Duas barras, é, duas, é, é, dois prédios paralelos, né? Onde, ali, cheio de apartamento pequeno, tal, complexo, cinema, mercado, hospital, tudo junto ali, ó. Que é chamado Alinha, né? Então, é Alinha. Esse aqui. Então, você vê que, né, é, esse é o futuro que estão imaginando. E que, na verdade, eles já estão colocando em prática. E está chegando. Pois é. Deixa a sua opinião aí. Que é muito importante sobre esse tema. Se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom, pessoal? Seguimos juntos e vou trazendo aqui mais conteúdo. Pra gente sempre tá questionando os objetivos de coisas que estão sendo colocadas aí. E também o que tá acontecendo no nosso mundão afora. Tá certo? Bom, entra aí no nosso WhatsApp, tá bom? Tem link aqui na descrição. Tem o Telegram também, tá? Pra que você receba também os conteúdos lá e possa interagir com o pessoal que gosta do canal. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. E até o próximo.